Boa noite a todos, meu nome é Samuel Taíde, eu faço parte desse grupo Cidadãos e em nome do grupo Cidadãos eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Gostaria de convidar o senhor Luiz Felipe José Ravick de Miranda, médico, geriatra, doutor em medicina, professor substituto da UFMG e também coordenador geral do grupo Cidadãos, para contar para a gente um pouquinho do grupo, mas antes eu gostaria de convidar para compor à mesa o nosso palestrante de hoje, o senhor Daniel Andrade, o nosso amigo senhor Diego Hernandes, também membro do núcleo de coordenação dos Cidadãos, e passo agora a palavra ao senhor Ravick. Boa noite a todos, boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e agradeço muito a vinda do Daniel Andrade, que aceitou gentilmente aqui o nosso convite. Eu vou falar um pouquinho dessa nossa iniciativa e rapidamente eu já passo aqui para o Daniel. Então, por que a gente resolveu fazer isso que estamos fazendo agora, essas reuniões mensais, para conversar um pouquinho sobre política? Porque, bom, há uma inquietação muito grande em cada um de nós vendo a situação do país e os rumos desse país. Então, pensando um pouco nisso aqui, reunindo com um grupo de amigos, nós resolvemos parar um pouco mais de reclamar e resolver fazer as coisas. Então, desde março, pensamos um pouco no temário das palestras, fazíamos antes numa casa de uns amigos nossos no São Bento e fizemos três palestras para conhecer mais a fundo o que é o PT e a quarta sobre o Foro de São Paulo, que foi no mês passado, em junho, perdão. E, dando sequência a isso, resolvemos montar um site, depois vamos criar um estatuto também, uma associação jurídica para a nossa entidade. E a nossa missão é essa, uma organização política cidadã, independente, que atua como centro de pensamento e núcleo de ação política. Nossa ideia é formar pessoas com critério, com grande pluralismo de ideias, mas que também possam fazer uma participação política cidadã. E por que não entrar na política e fazer a diferença? Muitas vezes nós reclamamos dos políticos, mas não vestimos a camisa e não chamamos a responsabilidade para nós mesmos. Então, muitas vezes, através disso, da formação de uma pessoa, uma formação de uma pessoa com critério, com valores, nasce uma pessoa, um núcleo de pessoas, um grupo de pessoas que pode fazer a diferença. E algumas ações políticas cidadãs, por exemplo. Posso contar para vocês um pouco, não sei se estão acompanhando, de toda essa questão de ideologia de gênero e do plano municipal de educação, como o governo perdeu no Congresso e impôs, está tentando impor, um plano municipal de educação onde embute a ideologia de gênero. Então, houve uma reação dos pais, das famílias, uma reação muito louvável. Eu tenho aqui alguns, estou vendo o Daniel, o Diego, que participam diretamente nisso, e que se levantaram contra essa questão e foram nas câmaras municipais, falaram com vereadores, mexeram, motivaram outras famílias e conseguiram reverter um processo que estava caminhando para a implantação de ideologia de gênero. Isso é uma ação política cidadã, que nasceu de uma inquietação das pessoas, dos pais, vendo uma situação injusta e fazendo a diferença. E a nossa missão é contribuir para o processo de redemocratização do país, através da formação política dos cidadãos e da ação estratégica coordenada por uma agenda pautada pelo bem comum. Talvez isso, daqui a uns anos, poder ser referência no que é a questão política e a participação dos cidadãos. Então, essa é a nossa ideia, a gente se reúne quinzenalmente para discutir esses temas, para pensar nas estratégias de fazer disso algo que possa ser um serviço à sociedade, no fundo, a ideia é essa. E eu vou falar um pouco, depois, se o Diego, no final, quiser comentar um pouco, vou falar um pouco, vou passar aqui para o Samuel, que vai apresentar o Daniel Andrade, mas o Daniel tem uma história muito interessante, que nós estamos aprendendo com ele, mas ele se reunia com seus amigos, também preocupado com o que estava acontecendo no país, e eles realmente transformaram essa inquietação em mudança. Ele vai contar um pouco para a gente, assim, como que foi esse processo aqui. Eu só pediria que a gente deixasse as perguntas para o final, por uma questão de tempo, nós temos até 10h30 aqui esse auditório, então o Daniel vai começar falando, tem muita coisa interessante para nos contar, e depois, no final, quem quiser ficar à vontade para perguntar. Obrigado, senhor Ravick. Falando um pouquinho do currículo do Daniel de Moraes Andrade, engenheiro civil formado pela PUC do Rio Grande do Sul, com especialização em gestão empresarial, na Universidade de Navarra, na Espanha. No setor de transportes, atuou como responsável pela área de planejamento e expansão do metrô de Porto Alegre, coordenando junto ao Banco Mundial, o plano de investimentos da construção, como diretor de desenvolvimento de negócios da CBPO Odebrecht, desenvolveu e coordenou projetos na área de concessões rodoviárias e no setor de saneamento no Rio Grande do Sul e São Paulo. Ele foi secretário de Estado de Infraestrutura do governo do Rio Grande do Sul, no governo da IEDA, Crucios, de 2007 a 2010. Presidiu conselhos de administração da Companhia Estadual de Energia Elétrica, Companhia Rio Grandense de Mineração, Companhia de Gás do Rio Grande do Sul, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Porto de Rio Grande, Superintendência de Portos e Dovias do Rio Grande do Sul. Passamos agora a palavra ao Daniel Andrade. Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo, eu que quero agradecer aqui a equipe e o grupo que hoje coordena os cidadãos, esse movimento que começa a tomar forma, que começa como cidadania e liberdade. Muito me alegra poder encontrar todos os senhores e senhoras aqui e ver jovens também, querendo de alguma forma buscar uma discussão do tema da política, das questões atuais, de maneira mais capacitada. Então eu vou saudar o Ravik, o Dr. Luiz Felipe Ravik, e em nome dele saúdo todos os presentes e quero destacar aqui a presença e quero saudar e louvar a iniciativa desse grupo, formado também pelo Diego Hernandes, pelo Samuel Ataíde, pelo Úner Carvalho, pelo Lúcio Pereira e pelo Adriano Fiorini Nascimento. São eles que têm essa iniciativa, que me traz aqui, que muito me alegra, vim até as Minas Gerais, saí lá do Sul. Esse ano eu até poderia dizer que bom que eu venho a Minas para fugir do frio, mas esse ano não fez frio no Rio Grande do Sul. Quem foi a Gramado, lamentavelmente, quem foi passar em Gramado em julho, não sei se tem alguém aqui que não pegou frio, não teve essa oportunidade, então vamos deixar para o ano que vem. Como é um ano diferente, tem de tudo um pouco, tem inflação, tem calor quando devia ter frio, tem crise política, tem discussão sobre impeachment. Então, eu venho aqui com muita alegria e disposição para falar dessa provocação que o Ravik, o Dr. Ravik, já me fez numa conversa que tivemos lá no Sul, num congresso que ele foi participar de medicina no mês de maio. Queria saber um pouco dessa história que depois eu conto para vocês um pouco, de um grupo de amigos que saiu da arquibancada da vida política brasileira, que é onde normalmente nós, e eu particularmente, um classe média clássico do Brasil, eu sou um classe média clássico, porque eu sou aquele, aquela pessoa que paga impostos para ter segurança e tem que pagar de novo para ter segurança privada. Paga impostos para ter saúde pública decente e tem que pagar de novo para ter uma saúde privada. Depois eu pago impostos para ter uma previdência decente e tenho que pagar para ter uma previdência privada e paga impostos para ter uma educação decente e tem que pagar de novo para ter educação privada, segurança, saúde, etc. Essa não é a classe média essa que o Lula inventou, que é uma classe média realmente que cresce, que o Brasil adquire, mas que está estabelecida lá pelos dados do IBGE em cima de renda. Nós temos um critério lá, nesse nosso grupo de amigos, de olhar para essa classe média e essa classe média que sustenta o Brasil, trabalhando de 1º de janeiro até 25 de maio, tudo que nós geramos de riqueza nesse Brasil vira imposto nas três esferas, federal, estadual e municipal, sendo que a federal arrecada do total de impostos, ela fica com 67% disso. Daí a grande força do poder federal. Daí essa situação hoje é um poder que, quando desanda na sua gestão, na sua governabilidade, a gente começa a assistir o que nós estamos assistindo hoje. Essa história começa, vou dar só o primeiro, vamos dizer, trailer para vocês, que depois eu quero nivelar um pouco a conversa com vocês. Eu não nasci secretário de Estado, não nasci político, hoje faço política ativamente, sou filiado a partido, fiz política estudantil no meu tempo de estudante, depois fui cuidar um pouco da minha vida profissional, depois me vi obrigado a fazer política novamente, por essas questões que estão hoje nos movimentando e trazendo vocês aqui. Eu quero só dizer para vocês, assim, parabéns, quinta-feira, noite, 8 horas da noite, dá para fazer tanta coisa aqui nesse calor de Minas Gerais, tomar um chope e tal. Então, parabéns, parar para pensar, para discutir política, para saber o que a gente pode fazer, isso é muito, isso é o primeiro passo. Nós tínhamos um grupo de amigos, nós éramos mais ou menos 10 amigos, que desde o início da juventude, nos reunimos rigorosamente todos os meses numa pizzaria na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Para fazer o quê? Para fazer o que todos esses grupos de amigos e amigas que se reúnem fazem. Escalar a seleção brasileira, eleger o governador, eleger o presidente, criticar tudo e todos, achar que tem solução para a economia e depois ir para casa e seguir cada um a sua vida sem se envolver com absolutamente nada, de maneira mais concreta. Teve um fato, em um determinado dia, depois eu conto, que a gente disse, não, pizza nós não vamos comer mais. É tão interessante esse local da pizza que nós aposentamos dois garçons nesses 18 anos, passando tempo, e é verdade. E depois que esse grupo realmente fez algo que teve, que ocupou um espaço importante no debate político do Estado e criou uma série de coisas interessantes, a gente virou assim meio que um case nacional. Esse case, por exemplo, a revista Exame fez uma matéria, fez uma página inteira, e ela quis fazer a matéria na pizzaria. Aí vocês não vão acreditar, mas é fato. Naquele dia, nós marcamos, então, um encontro com os jornalistas, fotógrafos e tal, e chegamos na pizzaria, a pizzaria chamasse a pizzaria Milano, a pizzaria tradicional, clássica da capital, que durou durante muitos anos. Você conhece a pizzaria em Porto Alegre? Não? Tá, desculpa, que eu ouvi você balançar, eu poderia conhecer. No dia que nós fomos fazer a matéria, era o primeiro dia de fechamento da pizzaria, a pizzaria não funcionava mais. Mas, casualmente, ainda estava lá o dono e os garçons, porque eles estavam arrumando coisa, então, eles arrumaram uma sala e a gente teve que pedir uma telepizza. A pizza chegou de motoboy, mas a matéria saiu com a pizza e tal. A gente deixou de comer pizza porque a gente não queria mais pizza no Brasil. Mas eu acho que é importante a gente nivelar essa conversa um pouco para chegar a por que a gente chegou no case esse que nos traz aqui hoje, e que tem muita similaridade no início com o que vocês estão fazendo aqui, com o que esse grupo de pessoas está fazendo, com aqueles que já vieram em outros encontros ou estão vindo pela primeira vez e virão a outros. Vai ter uma similaridade muito grande. Eu queria revisitar um pouco o que tem, como eu disse, tem jovens aqui, mas que certamente, se não conhecem, ouviram dos seus pais um pouco dessa história recente da nossa história política, da nossa redemocratização depois do período militar, história da qual a minha geração participou ativamente. eu já estou passando, como eu digo, para o time dos rédeos. Talvez vocês tenham visto aquele filme do Bruce Willis, John Malkovich. Tem um e dois rédeos, que é a sigla das letras em inglês de Retired and Dangerous, que é aposentados e perigosos. Eu estou passando para esse time. Então, a gente que viveu esse período todo, para poder entender um pouco do que acontece hoje, precisa revisitar essa história, como é que ela se deu, senão a gente fica de novo só fazendo a crítica e esperando que alguma coisa de algum outro planeta ou algum líder apareça e resolva todos os problemas que, em tese e que, na prática, eu tenho que começar a resolver. Então, nós estamos vivendo hoje no Brasil com três gerações de políticos e três gerações que se envolveram com a política. Aliás, normalmente, em um país hoje, em qualquer país, são três gerações que convivem, basicamente. Os sociólogos consideram uma geração, 25 anos aqui, e nós já estamos podendo falar em 30. Cada 30 anos tem uma geração nova. Entre 25 e 30 anos tem uma geração nova. Se vocês olharem para a política brasileira hoje, vocês vão encontrar... Javik, vai me avisando do horário, senão eu vou falar demais. Vocês vão encontrar as três gerações. Uma que está deixando a política e que ainda está lá agarrada nela alguns. Sarney é o símbolo disso. Recentemente já se afastou dela o Antônio Caso Magalhães porque morreu. Mas é essa geração que está aí, a geração que está acima dos 70 anos. Podendo dar tantos nomes aqui. Pedro Simón, lá no Rio Grande do Sul, aqui em Minas, eu não saberia dizer quem, mas a gente pode pegar nomes que estão aí, estão lá no Congresso, ainda circulando. O ex-ministro Lobão, lá no Amazonas. Essas figuras, elas lideraram a política. quando se retomou a democracia no Brasil a partir do final do período militar. Mas eram que estavam na liderança, tanto que o Sarney foi o primeiro presidente. Depois que nós tivemos a perda de Tancredo inesperada. O Sarney foi o primeiro presidente. Na sequência tem uma geração, que é a geração que, na verdade, está liderando aí, junto com essas figuras que estão deixando, mas que está no auge do comando. Essa geração do meio está no auge do comando aí. E que nós estamos vendo as figuras que estão aí. E que estão, muitas delas, no poder. Principalmente lideranças do PT. Umas estão no poder e outras estão na cadeia. Mas são elas que estão aí. É uma geração que está comandando esse processo. E, atrás dela, vem uma geração que vem agora assistindo todo esse cinema, sem saber bem o que fazer, questionando esse processo do que está acontecendo. Agora, esse período de democracia que nós estamos vivendo é o maior período da democracia, melhor, da história brasileira. O maior período de democracia da história brasileira. 25 anos. Desde que Collor toma posse, primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois do período militar, no início do ano de 1990. São 25 anos. Não tem nenhum período com 25 anos antes desse. E aí já cabe a primeira pergunta. O Brasil gosta da democracia? Em 500 anos, o maior período é esse. De qualquer maneira, nós temos que aplaudir. Nós estamos vivendo esse período. Nós estamos tendo a oportunidade de exercitar a democracia. Gostemos da qualidade que ela tem ou não. Da maturidade que ela tem ou não. Nós temos que, pelo menos, saudar o fato de que nós, hoje, no Brasil, temos uma democracia completa, pluripartidária, e que elegemos do vereador ao presidente pelo voto direto. Depois de discussões de urna eletrônica, discussões de como é que faz um partido, podemos discutir a qualidade, a maturidade dela em um outro momento. Mas essa é a realidade que nós temos. Construímos com essas figuras. E essas figuras, em tese, foram todas eleitas, representam a média do pensamento brasileiro. Muito bem. E nada mais democrático que uma eleição direta. Até porque é na eleição direta que todos nós ficamos iguais. não tem raça, não tem cor, não tem classe social. Todos valemos um voto. Todos. Então, nós queremos essa democracia. Eu, particularmente, quero. Eu quero uma democracia pluripartidária. Eu quero votar direto. Nós não podemos, nessa hora em que a gente vive, talvez, a maior crise política desse período, achar que essa democracia não serve. Ela serve. Nós não queremos outra coisa. Outra coisa é o que eles querem. E que nós queremos que eles não façam, de alguma forma. Muito bem. Agora, vamos revisitar um pouquinho. Como é que chega no poder esse processo que está aí, que hoje a gente quer mudar? Como é que chega no poder? Olha, quem viveu uma década de 70, eu vivi uma década de 70, como adolescente, estudante universitário. Sabe também que foi na década de 70 que a esquerda brasileira optou pela luta armada. Que esquerda era essa? É essa que está no poder aí, gente. Genuíno. Dilma Rousseff. Eu conheço, inclusive, quem prendeu o genuíno. Ele tem a espingarda do genuíno na casa dele como troféu. Conheço. Pessoa da minha geração, um pouquinho mais velha do que eu. Um oficial do Exército Reformado. Esse cara foi para a luta armada. Por que nós tivemos a luta armada no Brasil, doutor Havik? Porque a esquerda brasileira, desde sempre, foi uma esquerda impregnada por todos os conceitos leninistas-trotskistas. É uma esquerda que nasce no leninismo. A esquerda vem lá do Manifesto Comunista de 1850, ela sempre foi a mesma. A esquerda sempre é muito fiel a todos os seus princípios ideológicos, diferentemente das pessoas normais. Porque eles vivem quase que uma religião nesse processo. Essa esquerda tinha a tese de Lenin. Qual era a tese de Lenin? Olha, nós temos a solução final para a sociedade. Aliás, expressão muito ruim foi usada depois, vocês sabem por quem e quando, na Segunda Guerra Mundial. Por Hitler, nos campos de concentração. A solução final. Nós temos a solução para a sociedade. Agora, esse povo da Rússia, que esse campesinato, que esse operariado, proletariado russo, dizia Lenin, não consegue entender isso, está muito longe. Nós precisamos chegar no poder, de qualquer jeito, e do poder, mostrar esta nova sociedade. Da igualdade, em primeiro lugar. Não da liberdade, mas da igualdade. Então, tomar o poder pela força das armas, da revolução. Foi um mantra. Isso gerou a União Soviética. A nossa esquerda vem com essa herança. Vai para a luta armada e perde. É derrotada a luta armada, exilada, manida do país, essas lideranças universitárias, jovens idealistas, alguns políticos. Em 1980, com a reabertura política e a volta dos partidos, os sindicatos no Brasil, nasce o Partido dos Trabalhadores. Como nasce o Partido dos Trabalhadores, em 1980? Ele nasce de um mix... Faltam 40 minutos, vamos lá. Ele nasce de um mix entre essa esquerda, que vem de fora, e que agora já vem preocupada em fazer a revolução. Por quê? Por que ela vem preocupada em fazer a revolução? Porque já em 1980, nós já temos o Solidarnosc na Polônia, nós temos os primeiros sinais de que a União Soviética vai acabar. E vamos já chegar em 1988 com a queda do Muro de Berlim. Não dá mais para fazer a revolução pelas armas. Essa esquerda chega de volta e encontra o quê? Encontra um novo modelo de sindicatos que foi mantido sob controle no período militar, principalmente concentrado no ABC, e figuras de liderança como o de Lula. E ela precisa agora se unir a um proletariado, que, segundo esses intelectuais, esses ideólogos da esquerda, é um proletariado que não conhece esse projeto, mas que nos serve para chegar ao poder. O Lula é um pseudo-esquerda para os intelectuais da esquerda, que acabou assumindo. Eu diria, vou mais longe, se tiver alguém aqui do PT, vai me crucificar. O Lula, naquela época, para eles era quase um franja, que é uma expressão que a esquerda usa muito para aqueles que não eram ideólogos, que gostavam, simpatizavam com as coisas da esquerda, mas não sabiam bem o que a esquerda queria e viviam na volta da esquerda, dos partidos de esquerda, ajudando os partidos. É como a franja. A franja não está nem na cabeça e nem nos olhos, mas ela não serve para nada. Ela serve para enfeitar. Então, eles se chamavam de franja. O Lula era um franja, mas eles descobrem que o Lula tem um poder fortíssimo para mobilizar massas. O que essa esquerda faz quando cria o PT? Ela adota um novo modelo. Ela já vem da Europa com um novo modelo. O modelo de Antônio Gramsci. Quem é esse cara aí? Eu não sou cientista político, já vou avisar, sou engenheiro civil, ninguém é perfeito. E a gente se obriga, muitas vezes, a estudar um pouco. Não tenho grande, não sou de grande profundidade nesse ponto, mas a gente precisa entender. Se a gente não entende o que está acontecendo na nossa volta, a gente fica ciscando na superficialidade, fica achando, tentando achar soluções que não vão no fundo do problema. que é o que, muitas vezes, os políticos e muitos querem que seja assim. O que Gramsci dizia? Gramsci dizia o seguinte, ele foi preso pelo Mussolini. Mussolini que não tinha, tinha meio cérebro, só não sabia bem por que o Gramsci tinha que ser preso, mas prendeu porque achou que ia dar problema. Fez bem, porque ia dar problema mesmo. O Gramsci escreveu os famosos cadernos do cárcere. Quem tiver curiosidade, pode entrar em qualquer livraria de Belo Horizonte e vai comprar os cadernos do cárcere, muitas análises. Sobre os cadernos do cárcere. O que ele dizia? Vou pegar só um parágrafo que tinha lá. Dizia o seguinte, abre aspas, na lógica de um conflito bélico, o sujeito procura golpear o inimigo em seus pontos mais fracos. Isso dizia o Gramsci. E é verdade. Uma guerra, onde é que está o flanco desguarnecido? Quando se trata, porém, de um esforço para compreender melhor, para conhecer mais profundamente a realidade, e poder transformá-la de acordo com o projeto mais consequente, Gramsci era marxista, comunista. Esse era o projeto mais consequente dele. Então, quando se trata de mudar a realidade, não dá para funcionar como num exército. Pegar, atirar nos pontos fracos. Ele dizia o seguinte, o sujeito precisa reconhecer os pontos fortes do interlocutor, do adversário, para incorporá-los criticamente e ampliar os seus próprios horizontes. Em outras palavras, ele dizia o seguinte, nós precisamos fazer, implantar uma coisa que ele chamou de hegemonia. Nós precisamos pegar quais são as coisas fortes dos defensores da democracia e da liberdade. E vamos incorporar no nosso discurso, nas nossas ações. E vamos cooptá-los, achando que é por esse caminho que nós vamos. E chegaremos pelos instrumentos da democracia ao poder. Gramsci dizia, na Itália não dá para a gente fazer a revolução. Esses italianos aqui são muito espertos. Isso aqui não é o campesinato nem o proletariado da Rússia ignorante. Nós temos que ocupar todos os espaços da sociedade, que ele chamou de hegemonia. E hegemonia não é aquilo que nós conhecemos no futebol, um time que ganha tudo, como o Atlético, o Cruzeiro. Não hoje, mas recentemente. Entendeu? Não é isso a hegemonia de Gramsci. A hegemonia é ocupar todos os espaços que a sociedade cria, a sociedade democrática cria e tem. Ocupar como? Quem viveu o início do PT no Brasil vai se lembrar do que eu vou dizer. Eu era estudante universitário, eu fui vice-presidente do Diretório Central de Estudantes, eu fiz política estudantil com muitos petistas famosos. O nosso ex-presidente da Câmara, agora recente, Marco Maia, colega meu, deputado federal Henrique Fontana, foi líder do governo, colega meu de Ventura, jogava bola com ele. Então, convivi com eles na faculdade. A hegemonia era o seguinte, vamos tomar primeiro conta das coisas que estão ao nosso alcance, sindicatos, centros acadêmicos, associações de bairro. Quem se lembra, e os mais rédeos como eu, devem se lembrar, o PT é um partido de sindicalista. O senador Pedro Simão, lá no Rio Grande do Sul, fez um meia-culpa recentemente, dizia isso. Isso é juventude idealista, isso é um partido de sindicato. Lá em Porto Alegre, eles disputavam ferrenhamente a presidência das associações de bairro. Eles entraram no sistema da justiça do trabalho e criaram a chamada justiça alternativa, que nasceu no Rio Grande do Sul. eles têm 80% dos juízes do trabalho filiados ao PT, lá no Rio Grande do Sul. Há um levantamento da federação das associações comerciais do Rio Grande do Sul, porque nós entramos numa disputa muito profunda lá. Vocês talvez não tenham assistido daqui, porque eu sempre digo isso, o Rio Grande do Sul está para o resto do Brasil, assim como Uganda está para o Brasil. Só quando tem má notícia, a gente sabe de alguma coisa do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Mas nós vivemos realidades lá com o PT fortíssimas. Foi a primeira capital brasileira a ter prefeitura do PT durante 16 anos. Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, a DS, a esquerda da esquerda. O Tarso Genro manteve no Brasil muitos anos, até recentemente, um partido clandestino, partido comunista revolucionário, que ele nunca quis legalizar. Então, o PT foi entrando, vamos dizer assim, no tecido social em todas as áreas e adotou uma estratégia de Gramsci. Muito interessante. Muito interessante. Eu vou falar para vocês o que é e vocês vão se lembrar, porque isso aí depois aconteceu no campo federal. Nós, eu diria o Brasil hoje, no campo federal, é o efeito Smirnoff. Eu sou você amanhã, para os mais velhos, tinha uma propaganda daquela vodka Smirnoff, que era Eu sou você amanhã, que era um cara super feliz, que não tinha ressaca, podia tomar vodka, não tinha ressaca. Eu sou você amanhã. Governo federal, Eu sou você amanhã, os 16 anos de prefeitura de Porto Alegre se repetem em um âmbito agora muito maior. Para vocês terem uma ideia, qual foi o primeiro ato de governo quando Olívio Dutra assumiu a prefeitura no final da década de 1980? Alguém aqui se lembra? Notícia Nacional. Encampou, estatizou todas as empresas de transporte urbano da cidade. Tirou, os proprietários amanheceram com todos os militantes do partido sentados em suas mesas. Isso aqui no século XX, no Brasil. Encampou. Assumiu o transporte municipal e colocou os empresários em casa. Um ano depois, devolveu e a prefeitura paga até hoje uma conta que extrapolou 50 milhões de dólares na época desse descalabro. E foi feito lá. Quando Olívio Dutra sumiu, vocês não se lembram, na capa do jornal, a maior bandeira hasteada no palácio, na sacada do palácio, é a bandeira de Cuba. Sim, a capa dos nossos principais jornais lá. Então, esse modelo, que é o modelo gramscianiano, ele foi um modelo perverso junto à classe média, que foi quem deu sustentação para isso. Ah, porque o PT partiu de operário, PT dos mais pobres, da favela. Foi a classe média. O PT se estruturou, ganhou força quando a classe média avalizou este projeto. Essa classe média que eu estou falando para ela aqui. Essa classe não, profissionais liberais, pessoas normais que estão cuidando da sua vida de trabalho, pequenos e médios empresários, professores, funcionários públicos, gerentes de banco, médicos, empresários. E como é que ela foi cooptada lá no Rio Grande do Sul? Isso foi fantástico. Foi assim, eu vou caricaturizar esse processo para vocês entenderem. Foi cooptada assim, olha, ô Daniel, tu aí que vai para a praia final de semana, lá no Sul a gente tem hábito de ir para a praia, como balneário, porque o nosso mar, vocês sabem como é que é o litoral brasileiro, não é? Deus caprichou até Torres. Quando chegou em Santa Catarina ele deu uma caprichada geral. Quando chegou em Torres ele cansou, puxou uma linha reta até o Chuí. você tem uma linha reta, venta para caramba, água gelada, mas o nosso verão é impossível de se viver nele em todo o Estado. Não a gente vai para a praia no fim de semana. todos os gaúchos vão para a praia no final de semana ou durante o verão. Tem gente que se muda do Natal até Março. Todos os colégios, escolas públicas, todos os governadores que tentaram puxar as aulas para o início de fevereiro foram derrubados. As aulas começam 10 de março, você vai para a praia. Então, você que vai para a praia aí, Daniel, você é culpado pela desigualdade, tem carro, vai para a praia, é carro da família. essa desigualdade que está no Brasil aí. É a classe média essa aí que está se locupretando. Mas, olha, a gente está criando um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que vai cuidar dos desiguais. Vota na gente, pô. Vota, você vai ser um cara politicamente correto. A classe média gostou desse discurso. Vou continuar indo para a praia. Sigo tomando meu uísque. Hoje, ainda bem que dá para tomar Scott. Na década de 70, a gente tomava nato nobre sem desprezar os nacionais. Então, esse negócio foi muito grande. Em Porto Alegre, quando o PT assumiu a prefeitura, todos pegavam o mapeamento das urnas dos bairros de classe média alta, média, média, era um arrasa quarteirão de votos no PT. Porque ele ainda dizia que nós estamos redimindo a nossa culpa. Estamos redimindo a nossa culpa. Culpa nenhuma. Não é? culpado pela desigualdade. Isso é uma realidade que o Brasil enfrenta desde sua criação e que nós temos que resolver de uma vez por todas um dia. O povo tem que se unir para resolver isso, mas não é culpa de ninguém. Temos que encontrar as formas de resolver isso sem transferir isso. Isso se repetiu a nível nacional. Não tinha o nome nacional. Então, quando o Olívio Dutra assume, dentro desse quadro, eu quis falar tudo isso para vocês para dizer o seguinte, para nivelar a nossa conversa e contar um pouco da história do que a gente viveu. Quando o Olívio Dutra assume, bota a bandeira de Cuba e, ato contínuo, ele recebe um comandante das Farc no Palácio no dia em que o presidente da Ford desembarcou em Porto Alegre para confirmar o investimento da fábrica, a GM já estava sendo construída, não tinha mais como ir embora, uma fábrica de um bilhão de dólares naquela época, que hoje foi para a Bahia e foi ampliada, já tem o dobro do tamanho, começou a fabricar a EcoSport, ela estava no Rio Grande do Sul, já tinha um contrato assinado. No dia, foi feito pelo Antônio Brito, no dia que o diretor-presidente vem de Detroit, ele toma um chá de banco de quatro horas no Palácio do governo, porque o Olívio Dutra recebia um comandante das Farc que frequentaram as secretarias e o governo do Estado durante quatro anos. Esse era o Rio Grande do Sul na gestão de Olívio Dutra quando assume no ano de 1998, 99. Bom, aí a turma da pizza se olhou um dia, um dia que nós estamos, o que está acontecendo aqui com o nosso Estado, com a nossa vida, o que vai ser dos nossos, o que será dos nossos 15 anos atrás, será dos nossos filhos. É uma pergunta normal. Eu não quero isto para mim. Bom, o resultado dessa visita da Farc e do comandante é que o presidente da Ford, quando foi recebido, ele ficou cinco minutos para dizer que ia embora. Tinha tomado decisão enquanto ficava sentado esperando, que ficou sabendo que tinha recebido um guerrilheiro das Farc. Não podia botar a Ford, imagina, a Ford americana, explicação que ele vai dar para o Conselho. Estou botando lá na Albânia do Brasil uma fábrica. Foi embora. foram milhões, foram empregos perdidos. Já tinham pessoas que tinham comprado áreas, feito investimento, já tinham sido feita até a plenagem da fábrica. Tinha um gasto de 10 milhões de dólares na época com as máquinas. Então, esse nosso grupo resolve que não ia mais comer pizza. Vou dizer para vocês. O que a gente fez? A gente começou a se reunir só para tratar de política. A primeira coisa que a gente descobriu é que a gente não sabia nada, achava que sabia muito. e a gente nós descobrimos que nós éramos um brasileiro típico, brasileiros típicos. O brasileiro, provavelmente, bem próximo do 100%, é o povo de maior opinião sobre qualquer coisa. Nós opinamos sobre o Sama e Tuna. Nós opinamos sobre o jogo de futebol, sobre o técnico, sobre o presidente, sobre o governador. Nós opinamos e nós já temos uma solução. E o mais engraçado, por favor, não me queiram mal, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas era o meu caso. O mais engraçado é que a gente costuma opinar com a opinião dos outros. Eu sempre dou esse exemplo que é muito comum. Todo mundo gosta de futebol no Brasil, nós gostamos lá no Sul também. O negócio é meio brabo, mas a gente gosta. Então, na segunda-feira, todo mundo comenta futebol. rodado no domingo. O mais engraçado é que todo mundo faz o mesmo tipo de observação sobre o jogo. Por quê? Porque leram o mesmo colunista, assistiram o mesmo programa de televisão de noite, que estavam debatendo futebol, e repetiram que nem papagaio aquela opinião. Ah, isso foi um erro do técnico que botou aquele cara errado. Não devia ter posto aos 25 minutos, tinha que ter posto aos 15 minutos, porque ele ouviu lá do Galvão Buena da vida que era isso. Nós chegamos à conclusão que não dava mais para viver no nosso Estado e da discussão política sem conhecer o que está acontecendo. Como é que esses caras chegaram aí? Para vocês terem uma ideia, depois eu fui secretário de Estado, tive que resgatar isso na minha área, eles tomaram posse do governo do Estado. É tradicional que, em uma secretaria de Estado, você tenha uma galeria de fotos dos ex-secretários. Isso faz parte da cultura, preserva um pouco a história. eles recolheram todas as galerias e enfiaram num porão. A tese era o seguinte, tudo que foi feito até agora não valeu, nós estamos começando o Estado de verdade. Isso é fato, concreto, eu gastei, tive que fazer uma licitação, contratar uma empresa, fazer um projeto, remontar a galeria, foi o meu último ato de governo em quatro anos, remontar a galeria de todos os secretários de transporte e energia do Estado que estavam enfiados, gente que depois foi ministro, tinha história para preservar para as gerações futuras. Eles fizeram isso, estou trazendo símbolos do que aconteceu, mandaram a Ford embora. Então, a gente resolveu não comer mais pizza, vamos fazer o quê? Vamos aprender o que está acontecendo de verdade. Fizemos um grupo muito parecido com esse aqui, eu diria quase igual. Vamos reunir algumas pessoas, vamos chamar outras pessoas, vamos convidar pessoas que possam falar para nós, que tiveram experiências concretas, ou que conhecem políticos, ou que são cientistas políticos, fomos montando um grupo e esse grupo cresceu. A gente achou por bem que precisava fazer uma entidade formal, fizemos, registramos ela, criamos até um CNPJ, etc. Fizemos uma eleição democrática para criar um governo dessa entidade, porque o Brasil tem uma cultura presidencialista, senhores. É preciso ter presidente em tudo, senão a imprensa quando vai falar quem é o presidente, ah, não, o presidente não está, vou chamar o diretor adjunto, não, então não quero falar. Vai falar lá com uma entidade para fazer uma parceria, o presidente não veio na reunião porque ele não pôde, viajou, então, quando o presidente puder, vem com aqui, que eu falo. É assim que é no Brasil. E, quando a gente pega o telefone aqui, é o presidente da entidade, então, opa, tal. Então, a gente precisa, olha, vamos criar um instrumento forte aqui, com uma marca forte, para fazer isso. E a gente quis fazer para a gente como a gente, como vocês aqui. A gente começou a fazer o quê? O que nós começamos a fazer? Nós começamos a reunir assim, vocês estão primeiro, e depois nós decidimos que nós íamos reunir. As pessoas da nossa volta estavam ávidas para a sua informação qualificada para ouvir as pessoas importantes. Importantes. Não podia ser médio importante. Importante. Quem que a gente convidava? A gente convidava para formar a nossa turma já dentro de casa. escalamos todas as mulheres, escalamos os filhos, escalamos pai, vizinho, cunhado, vamos lá, vamos fazer uma reunião. Lá no Rio Grande do Sul, tudo acontece, quantos eu estou aí? Quantos? 20, 15? Tudo acontece em volta da comida, é uma influência da cultura italiana. Tem comida, tem 50, não tem comida, tem 10. É certeza isso. Então, a gente começou a fazer reuniões, almoço, todo mundo tem que almoçar em algum lugar, opa, vamos almoçar lá em um lugar que vai ter um cara falando, já tem comida. E a gente foi trazendo cientistas políticos, governadores, ministros, nós escalamos empresários políticos, cientistas políticos e pessoas importantes na sociedade que pudessem falar para nós, que pudessem nos dizer o que pensavam, que pudéssemos fazer perguntas, que pudéssemos formar a nossa opinião e mais, que pudéssemos, com isso, chamar a atenção um pouco da imprensa, um pouco das entidades empresariais, das outras organizações, das universidades. E isso deu muito certo. No ano de 2001, 2001, 2002, nós fomos avaliados por uma agência, nós fomos a entidade de cunho e caráter político, porque nós criamos uma ONG de formação política, subrapartidária, sem fins lucrativos, que depois passou a ter receita de sócio, entidades que nos davam dinheiro para a gente viajar, nós tivemos sede, temos até hoje uma sede e tal, levantamos bandeiras comuns a todos os cidadãos, como luta contra o aumento de imposto, etc. E nós fomos, no ano de 2001, a entidade de cunho político de maior centimetragem de espaço nas colunas políticas do Estado, nos principais jornais do Estado, em maior volume de minutos nos rádios e na televisão. Éramos chamados para debater com todos os partidos nos programas de debate que lá são muito comuns. Lá no Rio Grande do Sul, tudo é grenal. Só não pode não ter lado, tem que ter um lado. Pode ser um lado o meu inimigo, mas, se eu sei que você tem lado, eu te respeito. Lá só não pode ficar em cima do muro. E todo mundo quer um debate, quer sangue. Então, a gente vai para a briga lá. A gente vai para os debates e a gente ocupou espaço. Isso foi muito bom. Foi muito bom. Então, eu trago essa experiência, quero saudar vocês na experiência e dizer como é que isso termina. Terminou que a entidade existe até hoje, foi uma entidade que criou o chamado Dia da Liberdade de Impostos, que nós copiamos do modelo americano, que é o Tax Free Day. Nós fazemos todos os anos, nesse dia 25 de maio, que é o dia que a gente para de pagar imposto, nós fazemos parceria com postos de gasolina e algumas lojas para vender produtos sem imposto. Temos empresários e associações empresariais que pagam o imposto, nós não sonegamos, e vendemos gasolina. É uma rasa quarteirão. Todo dia 25 de maio, lá no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, a capa do jornal é o Dia Livre dos Impostos, porque as filas nos postos de gasolina começam à meia-noite, é incrível. brasileiro adoram a vantagem. A diferença é muito grande de preço. Fazemos coisas desse tipo, nós fizemos mais de 30 grandes eventos onde nunca tivemos menos de 200 pessoas, eventos com 400 pessoas, 500 pessoas, fomos chamados, nós tínhamos abertura em qualquer gabinete de qualquer deputado estadual, federal, governador, prefeito, entidades empresariais, porque era uma sociedade de pessoas comuns que começaram a falar o que sentiam, a mostrar caminhos, a se organizar. Isso implicou, no meu caso específico, depois de um tempo, numa filiação partidária e numa entrada no governo, num partido, porque aí vem o meu recado final. não há transformação nenhuma sem os partidos. Gostemos ou não desta ideia, gostemos ou não dos partidos que temos. Podemos escolher um para tentar, já por dentro, fazer mudanças nele e ajudar a mudar a sociedade ou podemos criar um partido. Mas não nos iludamos. Eu estou muito feliz com esses movimentos de rua desta classe média que está indo para a rua. Nós não podemos ter vergonha de dizer que quem está indo é quem paga a conta dessa classe média coxinha, como eles chamam. Eles assam coxinha de galinha, porque eles dizem que é a parte macia, a parte boa, a parte saborosa. E nós distribuímos lá no Sul pão com mortadela, porque eles adoram pão com mortadela. Essa classe média que está indo para a rua precisa continuar indo. Agora, nada acontecerá se esses movimentos não escolherem um caminho pelas vias democráticas. Foi por onde eles escolheram. Nós temos que usar do mesmo instrumento. Eles escolheram a via democrática para chegar lá. E mais, utilizaram isso já lá no passado. Ou não era o nome da Alemanha Oriental República Democrática da Alemanha? O que tinha de democracia lá? E não é até hoje República Popular da China? E o que tem de popular lá? não é isso? Nós temos que usar o instrumento que nós temos é o partido. E eu fiz essa opção, não me arrependi. Sou empresário há bastante tempo, dei a cara a bater. Empresário tem sempre um medo, morre de medo de dizer que tem vínculo. Morre de medo. Não, isso daqui a pouco muda o governo. E aí eu, eu botei a cara a bater. Digo para vocês, fui extremamente respeitado pelos petistas que me conhecem. Então, eu só tenho um caminho, gente. Ou a gente desce da arquibancada. Porque é bom ficar na arquibancada. Esta zona de conforto é a zona de conforto que o PT quer nos deixar. Ele quer que a gente faça crítica. Vocês acham que eles estão achando ruim nós botarmos 100 mil pessoas em Porto Alegre? Porto Alegre é uma cidade pequena de um milhão e quatrocentos mil habitantes. Nós botamos quase 10% da população na rua. Eles estão adorando. Porque vamos botar todo mundo para casa depois comer pizza. Domingo de noite vamos comer pizza. Tele pizza. Eles estão adorando. Eles continuam fazendo o que eles querem lá. Eles é que votam o aumento de imposto. Eles é que votam o que eles querem. O impeachment ou não. Se fizerem um acordão já não vai ter impeachment. e nós continuamos na arquibancada fazendo a crítica e dizendo tem que ser assim tem que ser assado. Então só tem um jeito. É ruim? É. Nós quando fizemos essa entidade que passou a se chamar Aclame Associação da Classe Média em Defesa dos Interesses do Rio Grande do Sul eu deixei muitas horas da minha família lá. Muitas. Todas as semanas. Deixei horas de final de semana na praia lá. É verdade. Não foi fácil. Foi um negócio meio de religião mas uma boa religião. Não uma religião fundamentalista como essa que a gente assiste aí. Estou à disposição dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Daniel Andrade por essa transmissão de conhecimento. Agora nós vamos abrir o momento das perguntas. Nós vamos ter 20 minutos somente para as perguntas e as perguntas vamos pedir que elas sejam sucintas. Também nós vamos levar o microfone até vocês. Vamos ver o tamanho aqui do cabo. Por quê? A nossa palestra está sendo gravada e posteriormente vai ser disponibilizada no nosso site. Então, perguntas sucintas. Um minuto mais ou menos e aí nós vamos ter a resposta do senhor Daniel Andrade em mais ou menos um a dois minutos. Ok, pessoal? Vamos começar então com as perguntas e depois nós vamos passar para considerações do senhor Diego Hernandes e do senhor Davi. Isso, senhor Ravik. Primeira pergunta. Muito obrigado, senhor Daniel Andrade por essa aula, por essa palestra. E a minha pergunta é a seguinte. Nós vemos o PT aplicar essa tomada de poder pela via democrática ensinada pelo senhor, pelo Antônio Gramsci. e eu me recordei enquanto o senhor falava de um comentário da Maria Helena Chaui há um tempo atrás, há alguns meses, xingando a classe média, falando classe média fascista e tudo mais. Eu queria que o senhor dissesse, na sua visão, qual o próximo dessa tomada do poder ou dessa revolução que eles estão para fazer, que eles pensam para fazer, o senhor acha que eles estão hoje? Olha, eles já estão no poder, não é? E no poder total, não é? O poder federal brasileiro concentra tanto poder que é um super-hiper-poder. Eles puderam até distribuir muita coisa para cooptar partidos como o PP, como o PMDB, como o PTB, como o PDT, o PCdoB, só não levaram o PPS e o PSDB. Porque dá para... Entrega ministério, mas ficaram com o quê? Ficaram com o BNDES, ficaram com o Petrobras, Eletrobras, ficaram com o Banco do Brasil, Caixa, está bom, não é? Eles já estão no poder. E é um poder quase absoluto no Brasil. Hoje, ainda vou repetir aqui em uma conversa nossa, tem que tomar um cuidado grande. O poder brasileiro precisa ser mais descentralizado, ser um outro projeto. Nós temos que aplicar o princípio da subsidiariedade nesse país de uma vez por todas. é na ponta que a gente sabe onde é que estão as soluções. Esse poder central é muito violento, é por isso que a gente está sofrendo isso tudo aí. Já estão lá. Lembrem-se daquele conde, eu nunca lembro o nome dele, eu vou lembrar, porque eu gosto de citar essa frase dele do final do século XIX, escritor, que dizia o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o que nós estamos fazendo hoje é uma reação já ao que está aí. Porque o projeto desse, nós já chegamos, nós não queremos sair, nós não vamos sair. é o que eles estão dizendo para nós. Nós não queremos sair. Quão longe eles estão, eles não estão longe, eles estão lá. Eles têm todos os instrumentos, eles têm o dinheiro, eles estão cooptando todo mundo com muito dinheiro. Para eles, não é crime, por exemplo, o Mensalão. Se você falar em 10 entre 10 petistas, acho que o Mensalão era necessário, faz parte do projeto de poder. Já começaram a achar que o Petrolão, os caras exageraram um pouco, o Lula já está dizendo, olha, vamos desfilhar o Zé Dirceu, mas muito mais para não respingar nele. Próxima pergunta. Daniel, mais uma, praticamente uma constatação, mas assim, você falou em relação ao Olívio Dutra, ele praticamente foi o que iniciou o bolivarianismo na América Latina, através lá, no Rio Grande do Sul, ele recebendo o pessoal das FARC e já iniciando um golpe de Estado, um Estado totalitário ali com os meios de transporte. Agora, uma das perguntas que eu quero é como que sobreviveu essa turma da pizza naquela época, sem o WhatsApp, sem o Facebook, isso foi bom ou é ruim? Foi ótimo. E outra coisa, o desaparelhamento do Estado, como que ele ocorreu? Ele ocorreu, na verdade, ou ainda está? Olha, você sabe que, às vezes, a história é lenta para reconhecer... Vou falar da segunda parte da pergunta. O Churchill dizia o seguinte, dizia o seguinte, enquanto a verdade ainda se veste, a mentira já deu duas voltas ao mundo. Um desaparelhamento desse não é um negócio fácil. Precisa aplicar coisas que as pessoas tenham capacidade de perceber, opa, isto é diferente e do jeito que estava era ruim. a gente fez um governo muito similar ao modelo que foi adotado aqui, eu vim para cá estudar o modelo aqui, nós tínhamos um problema parecido com o que Minas Gerais tinha quando o Aécio assumiu pela primeira vez, muito parecido, déficit histórico, etc. A gente adotou ajuste fiscal, a gente fez mudança, implantamos programas de PPP, programas de Estado, muito mais do que de governo, coisas para médio e longo prazo. Claro, nós tivemos todo um problema de processo político, o Tarso queria ser governador a qualquer preço, ele era ministro da Justiça, ele operou a Polícia Federal para cima da Ieda, de tudo que foi jeito, criou mil factoides, gerou um desgaste gigante, eliminou todos os possíveis concorrentes e se elegeu por VO dos outros. Praticamente foi assim. E agora que assumiu o novo governador, o governador do PMDB, é um homem bastante sério, o ex-prefeito de Caxias, José Evo Sartori, e o Estado está detonado de novo. Em quatro anos, é muito fácil a gente enfiar o pé no acelerador para fazer subir, para fazer descer. No governo, o governo arrecada muito, se você gasta mal, é o caos, se você consegue ajustar. Hoje, nas últimas três semanas, no Rio Grande do Sul, só se fala em Ieda Cruz. Foi o único governo que mostrou um caminho diferente, que desaparelhou para mostrar um caminho diferente. Então, às vezes, precisa de tempo. Precisa de tempo. Como é que desaparelha? Desaparelha é o seguinte, ficando no poder bastante tempo. Todos nós, que temos um projeto de como as coisas devem ser, nós temos que chegar no poder, porque, senão, quem vai chegar são os outros. Quem de nós imagina para o seu filho uma carreira política? Na classe média, ninguém. Ninguém imagina. Mas, engraçado, nos países desenvolvidos, a carreira política é uma carreira nobre, é uma carreira de Estado. Tem famílias que preparam seus filhos para serem políticos. E nós ficamos fazendo a crise, mas não, eu não. Político é coisa para político. Esses caras são tudo corruptos, mas são eles que votam aumento de imposto, são eles que votam todos os projetos que impactam no meu bolso, na vida dos médicos, na vida dos hospitais, etc., etc. Esse desaparelhamento, primeiro, tem que acontecer na cabeça da população brasileira e nesta classe que faz e fez a mudança nos grandes países. todas as grandes mudanças estruturais foram feitas pela classe média porque é a classe que se educa e gera ensino, trabalha e gera emprego e a classe que sabe é a classe do ponto de equilíbrio. Eu não estou fazendo um discurso classista aqui, nem estou dizendo que eu sou contra, não, eu estou dizendo assim, esta classe ainda não entrou em campo. Nós somos o craque que foi comprado pelo time de futebol por alguns milhões de euros e que o técnico não bota para jogar. Por quê? Porque o cara não quer jogar. Eu estou bem aqui, eu ganho uma grana boa aqui e eu vou ficar em casa. Os aparelhamentos só acontecem por aí. Ah, Facebook e WhatsApp. Tudo bem, a minha geração não tinha Facebook e WhatsApp, mas tinha telefone, e a gente sabe falar. Foi muito boa essa experiência, e essa experiência do Facebook e do WhatsApp é muito boa porque ela agiliza a informação mas ela não faz um negócio importante, ela não compromete as pessoas. Ela informa, ela informa, é importante, informa rápido, mas é tão fácil apertar o botão do delete. Ah, se der eu boto na minha agenda. Mas quando a gente fala com as pessoas tudo muda. As pessoas primeiro se sentem mais valorizadas, mais incluídas. Eu me lembro, eu dava de 50 a 60 telefonemas, eu tinha uma lista, minha lista pessoal, o nosso grupo que era um 12, cada um tinha que levar pelo menos de 5 a 7 pessoas para os nossos eventos. Nós tínhamos uma meta, 5 a 7. A gente levava 10, dava 120, 150. Eu ligava invariavelmente, nós fazíamos um evento a cada 6 semanas de formação, ligava com meus 50, 60, 70 nomes. Tem que ter uma paciência, tem que ter hora, tem que ter bolso. Mas ligava, e era interessante, quando as vezes que eu me dedicava mais, que eu conseguia falar com todo mundo, aparecia mais gente. e é o poder de persuasão quando a gente fala, fulano, vai ser assim, vai ser assado, a tua presença é importante. Então, acho que ainda vale esta regra, quando a gente quer mobilizar pessoas, eu preciso falar com elas. Vocês acham que a PTZ só mobiliza por WhatsApp? Eles têm núcleos de reunião semanal, todos eles, todos eles são obrigados a participar do seu núcleo. Militância. Eles são o único partido com os quatro pilares de um partido efetivamente. É importante destacar isso porque daí a gente pode começar a entender como a gente tem que fazer. Um partido de verdade em todos os países na história da democracia, ele tem quatro pilares fundamentais que precisam ser estruturados. Primeiro, ideologia. Uma ideologia, tem um conjunto de ideias que eu defendo, que eu acho que são verdadeiras. Segundo, organização. terceiro, militância. O que é isso? Eu me reúno, eu vou lá, quando me chamam, eu posso até não concordar muito. Vocês já viram depois que eles decidem uma coisa, se eles brigam entre eles? Brigam há um monte antes, mas depois que eles decidem eles não brigam mais. Eles têm uns 30 partidos dentro do PT. Só eu conheço umas 10 correntes. Depois da ideologia da organização da militância, uma coisa importantíssima, disciplina. Quem no Brasil, que partido no Brasil a gente encontra essas quatro coisas com clareza? Difícil. Difícil. É difícil. Só que também temos que ver o seguinte, nós somos pessoas normais. Os partidos que não são o PT são, a grande maioria deles, com raríssimas exceções, a turma mais a, os mais radicais, os PCOs, os PSTUs, os PSO que estão aí para agitar, e outros, os de aluguel, tiros de aluguel, são de pessoas normais. Tem uma hora que tem que ir para casa, pegar o filho no colégio, passar no supermercado. Nós não vivemos uma religião. A política é um instrumento do bem comum. Em determinado momento da minha vida, eu dou a minha participação, eu entrego um pouco do meu tempo. Eu defendo um conjunto de ideias. Então, não esperemos, não vamos ficar exigindo na arquibancada de novo, ah, mas os partidos de oposição falharam. Falharam. Custaram para ver. Nós não podemos também ficar nessa. Não podemos ficar dizendo, ah, você devia ter feito isso, é fácil, engenheiro de obra pronta. Eu sou engenheiro, eu conheço. É, é muito fácil. Oh, devia ter essa janela, devia ser um pouquinho mais para lá. Eu não estava na hora de decidir, não estava aqui para fazer. É que nem quando a gente vende carro. Ah, vendeu o teu carro? Por quanto? Se eu soubesse, eu tinha comprado por mais tanto. Não é assim? Na política, a política é uma terra de ninguém, hein, gente? Quem ocupa espaço faz muita coisa. Nós temos que ocupar esse espaço. Oi. Boa noite. Como você disse, nós somos cidadãos normais, não é? Assim eu espero, eu sou. Quando surgiu a iniciativa de comer pizza, eu não sei, eu não vivi isso. Eu não sei se vocês se preocupavam tanto pelo caminho ortodoxo. Hoje, as pessoas pensam muito em resolver pelo caminho sério, normal, o caminho legal, ortodoxo. E, se eu não estou enganado, o governo vai cercar tudo lá no STF. Eles vão cercar tudo lá. E qual a sua opinião sobre isso? E outra, você disse uma coisa importante, todo movimento tem que ter um líder. Quem é líder disso? eu vi gente brigando nessas passeatas, gente brigando pelo imposto da ração do cachorro, pelo salário da empregada, eu disperso, o governo está dando gargalhada, você está certo, ele está dando gargalhada nesses movimentos. Quem é o líder disso? A oposição está tudo lameado, a oposição está calada. quem é o líder disso? É o Ravik? Pode ser. Pode ser o Ravik, mas não algum que está lá, porque está tudo lameado, antes que eles estão caladinhos, eles não falam, tudo um rabo preso. Olha, eu acho que esse tema é candente, o problema, a questão é que nós somos muito imediatistas, essa é a verdade, nós somos imediatistas, você botou dois temas no momento, perfeito? Não, não, não é uma crítica ao que você falou, eu vou... Sim, sim, mas são os fatos, veja, você quando olha para a questão política, você tem que olhar com um horizonte muito largo para frente e muito largo para trás, por isso que eu quis nivelar com vocês, trazendo um pouco do histórico, do que eu vivi, do que eu acho, do que eu penso, senão nós íamos fazer uma conversa aqui meio da pizza. O que está acontecendo no Brasil? A Dilma caiu aí porque o Lula foi lá e gostou da cara dela e elegeu ela presidente, elegeu um poste porque ele é o Lula, você tem que entender toda essa história desde o começo, isso que eu tentei fazer aqui, e, obviamente, as suas questões são candentes do momento, mas nós precisamos antes entrar numa discussão mais alta da política. Quem é o líder? Bom, realmente, a gente não consegue ver alguém catalizando nada disso, é preciso que surja, pode ser que esse momento estimule um jovem político, alguém, ou que a gente force isso. Esse é um tema para o debate aqui. Como é que nós vamos entrar nesse jogo? Ficar sentados esperando aparecer o líder para eu ver se eu gosto dele correr atrás? Não, não. O que eu estou trazendo aqui de motivação para vocês é façam o que vocês estão fazendo que as coisas vão começar a se esclarecer. Sobre a questão do STF ou não, papai, vou te dizer uma coisa que eu, a isto eu vivi muito forte. Tudo que vocês leem na imprensa, tudo que vocês ouvem de análise política não é a realidade, é parte dela. A política é encantadora por isso. Ela consegue se blindar de tudo e de todos. E consegue funcionar como nos ensina Shakespeare. Entre o céu e a terra existe muito mais coisa que eu posso imaginar a nossa filosofia. A política, enquanto nós estamos aqui esperando a notícia da prisão do Lula, a notícia do impeachment, muita coisa acontecendo. Quando a notícia sai, muita coisa já aconteceu, muitas pessoas já se combinaram. A gente tem que apostar um pouco na responsabilidade, mesmo daquelas lideranças que a gente tem dúvida. O Brasil está nesse momento que agora é muito grave. Esse momento agora exige responsabilidade. Não dá para a gente, a gente pode até ter rompantes juvenis de vamos derrubar, vamos bater lata, vamos tirar pedra. Não é genia? Mas nós também temos que pensar com a responsabilidade. nós temos que saber o seguinte, tem homens aí que estão lá, que estão vendo que a coisa pode desandar para uma coisa mais complexa. Há alguns intelectuais da política e conhecedores dos bastidores que dizem o seguinte, se nós não tivermos muita cautela nesse processo agora e de ajuste, nós podemos, sim, estimular movimentos sociais mais graves. que podem entrar em choque e criar choques internos na sociedade que nós não sabemos como nos defender disso ou como fazer. Esse momento agora é um momento que, tudo bem, eu também estou esperando algumas notícias, mas eu não posso só jogar com meus desejos. Na política, é um grande erro fazer análise conjuntural só e trabalhar com os desejos. Erra. E é por isso que alguns são políticos, são chamados matreiros, são espertos, são raposas, mas que, muitas vezes, as raposas são necessárias, porque elas sabem disso, elas sabem onde o gatilho pode ser apertado e dar tudo errado. O que eu estou dizendo, não sei se eu te respondo, se é no STF. Então, vamos lá, vamos para as situações de hoje. O que pode acontecer hoje? Nós temos três situações em tese para quem está de fora. O que pode acontecer hoje? O que eu acho é que os bastidores, as lideranças, estão trabalhando para achar o que pode ser melhor para o país. Começou a chegar uma hora que agora você tem que pensar no país. Eles estão sabendo do desemprego. Hoje eu peguei um motorista de táxi lá do aeroporto de Confins, que é longe para dedéu esse aeroporto. E eu perguntei para o rapaz, ele já se escalou para me pegar amanhã de manhã? Tudo bem? Me pega amanhã de manhã. no hotel. Ele disse, doutor, eu fazia em média sete viagens por dia. Táxi do aeroporto. Só trabalho para o aeroporto. Hoje faço duas. Quando faço? É nada para isso. Hoje nós temos um processo no TSE que pode gerar um impeachment da chapa. nós temos outra avaliação sendo feita por um gaúcho, o ministro Nardes, que eu conheço bem, homem reto, que pode promover o impeachment da presidente por crime de responsabilidade pelas pedaladas fiscais. E uma terceira opção é a manutenção dela no poder. Em nome de uma estabilidade, pode ser uma terceira opção. Em nome de uma estabilidade. na opção da impugnação da chapa, do impeachment da chapa, o que está se conversando hoje? Assim eu espero e imagino e tenho certeza que está. O que diz a regra? O que diz a lei? O que diz a Constituição? Se até dois anos de governo acontecer um impeachment da chapa, porque é um impeachment de crime eleitoral, não de crime de responsabilidade de gestão. Assume o presidente da Câmara por três meses e convoca novas eleições. Dá para assumir o presidente da Câmara hoje? Tem que pensar. Tem que pensar na governabilidade. E será que saem umas eleições? E quanto é que custa uma eleição? E o que pode acontecer? Quem vai se eleger? O Romário? A Marina? E não é crítica ao Romário, não é a Marina. É o Romário, a Marina, o Bolsonaro ou o Aécio? Quem vai se eleger? Nós temos um risco. Tem que pensar isso, gente. Nós não podemos nessa órgão de ser juvenis, apesar da juventude que está aqui toda. E acho que nós temos que calma com a dor. Prudência. O Lula, me parece que aí as pesquisas de hoje, saindo no Estadão, ele perde para o poste agora. mas pode ser. Dois, nós vamos fazer o impeachment só da presidente. E vamos fazer o quê depois, gente? Tem que ter uma consertação para dar governabilidade para o Temer. Como é que nós fizemos, quem viveu o impeachment do Collin 92, como é que nós fizemos? Havia também possibilidade de fazer o impeachment da Chapa. Qual foi a opção? Oi, Tamar, vem cá. As lideranças. Tamar, vem cá. Nós vamos tirar o homem aí que não dá mais. Tu vai assumir, mas olha, é o seguinte, vai ser assim, a área da economia, Fernando Henrique, Gustavo Franco e toda a turma do Real que vem aí, da URV e do Real. A área tal, tá ok, vamos dar... E deu certo, né, gente? Foi bom para o país, né? A gente criou o Plano Real. Legenda o Fernando Henrique, oito anos, estabilizando a economia. Só quem sabe o que é uma inflação permanente? Nós não podemos querer isso nunca mais. Isso é o maior promovedor de injustiça social. Porque qualquer um de nós aqui vai arrumar uma conta no banco, remunerada de noite, para regularizar o valor do Real do seu dinheiro no outro dia de manhã. Mas e o operário? E a faxineira que recebe o dinheiro? O dinheiro dela vai receber na sexta-feira, segunda-feira vale 30% menos. Recebe dia 1º, dia 30, no dia 30 do outro mês, compra a metade. Isso não pode acontecer de novo no Brasil. E agora tem um clima muito preocupante, porque nós somamos duas crises que nós não tínhamos vivido ainda. Uma crise econômica, que alguns especialistas me assustaram ontem, quando eu ouvi, estão falando em estagflação, estagnação da economia. As pessoas não podem comprar, estão com o poder de compra corroído, e os preços estão subindo. Quando deveria ser o oposto. Bom, se eu não vendo, vou baixar meu preço. Não, por quê? Porque é um medo generalizado do que vai acontecer, de quem tem o produto na mão. E a outra crise, é uma crise de governabilidade. Nós temos uma presidente que é um zumbi, não governa mais nada, não comanda nada. Tudo que ela fala é tiro no pé. A base aliada está olhando... A base aliada é sempre como o rato de porão de navio. Está fazendo água, eu vou pular para o do lado. Estão vendo para onde é que vão? Vai ter impeachment, não vai? Como é que é? Tem que dar governabilidade. Nós temos que apostar agora um pouco na responsabilidade. Para tirar um pouco a angústia de que ela tem... Eles já estão liquidados politicamente. Isto é fato. Para eles assistirem pela televisão um boneco do Lula com roupa de presidiário em Brasília, em todas as capas de jornal. O Lula preso, não sei aonde, Belém do Pará. O Lula preso, não sei mais aonde. A Dilma o dia inteiro. O pessoal da internet, do Twitter. Eu sou tuiteiro, eu sou do Twitter. É um negócio de louco. E todo mundo perdeu o medo agora, porque os veículos de comunicação perderam o medo. Então, isso para eles, você não pode imaginar a desgraça que é. Isto já é uma vitória dessa classe média, da população que está... Chega! Ele vem aqui amanhã no Chevrolet Hall. Não vem aqui amanhã? Ele vem falar para os... O bispo fala primeiro para os seus discípulos. Eles estão precisando falar para eles agora. Eles estão se desmontando. Essa reunião em nada é a mesma coisa para nós amanhã. Então, nós temos que olhar agora para essas lideranças que estão aí, Aécio, Temer, mesmo o Renan, que está respingado aí, quem pode fazer alguma coisa. Nós podemos realmente, eu não sou cavaleiro aqui do Apocalipse, nem quero ser. Mas, se a gente não tiver responsabilidade, nós podemos criar um negócio estranho aqui, estranho, que nós não vivemos ainda. Estranho. Grave. Doutor Daniel, boa noite. É só dar o crédito para a frase, que o senhor citou, eu já fiz uma pesquisinha no Google aqui, é o Lord Acton que falou essa frase. Lord Acton. Lord Acton. Acton, isso. Ele é o inglês, não é? Isso. Século XIX. Exato. A minha pergunta é a seguinte, é muito relacionada com... O que é isso? É relacionada com o texto da sua palestra, com o título, que o PT, eu acho que eu sou muito jovem, não tenho muita experiência, até queria saber a sua opinião, se eu estou falando algum absurdo. Eu vejo que um dos jeitos do PT governar é aquela velha tática de dividir para conquistar. É um jeito que o PT criou, jogando México contra engenheiro, contra advogado, contra classe média, contra baixa, assim por diante. Até na Copa, quem queria que o Brasil ganhasse, quem não queria que o Brasil ganhasse também. Então, ficou muito claro para mim. Aparelhamento estatal e um aparelhamento social. Para mim, o Bolsa Família é isso, um aparelhamento social. Você acha que isso é um descabimento que eu estou dizendo? Ou tem um sentido? Isso é uma constatação, num fato. É assim que eles funcionam. É como reverter? Olha, eu acho que nós temos que acreditar muito na população brasileira. Nós somos diferentes dos europeus, nós somos muito diferentes. Nós temos uma composição étnica que nos permite... Vocês viram aí a última pesquisa? Onde é que o índice de rejeição dela é maior? no Nordeste. No Nordeste. Nordeste. Por quê? Porque eles montaram um castelo de areias. Está desandando, desandou. Economista não consegue mais repassar aquele assistencialismo. Sumiu do meu bolso. O problema é da Dilma. Entende? Isso era um castelo de areias, esse assistencialismo todo. Eles funcionam assim, funcionarão assim. Enquanto eles estiverem no poder, a luta é essa. Eles querem tirar o dinheiro de todo mundo, que eles acham que são os culpados e que têm dinheiro, para dar, mas para dar de um jeito que mantém eles, toda essa população, na coleira deles, etc. Eu acho que nós temos que, antes de ficarmos criando o que é hoje o maior partido do Brasil, que é o antipetismo, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos só antipetistas. Nós não faremos mudança nenhuma. Nós ficaremos que nem aquele cachorro que corre atrás do carro, da roda do carro, sabe? Experimenta dar uma freada e parar o carro de repente. Ele fica rodando em torno do rabo dele, não sabe o que fazer. Porque o negócio dele era correr enquanto o carro corre. Se o carro parou, acabou a razão de existir, ele existiu. Nós não podemos ter como razão de existir o antipetismo, gente. Estou diante de gente aqui que tem condição de fazer muito mais, de entregar para o país uma mudança. Isto exige esforço. Mas só o antipetismo, o antipetismo, vamos dizer, ser meio que um combustível. Ok, vamos injetar combustível. Mas eu já vivi a experiência do antipetismo e ela é ruim no resultado. Ele tem que servir para a gente aprender a fazer as coisas como nós já deveríamos estar fazendo há mais tempo. De fazer? O resultado do antipetismo foi, primeiro, que você fortifica eles. Você passa o tempo todo falando deles? É o que eles querem. Eles estão na vitrine. Eles usam, inclusive, porque é o antipetismo que nos desgasta. Eles adoram. Está na estratégia de comunicação. Você fica o tempo todo valorizando o seu adversário. Fica só falando dele. Você não bota nenhuma proposta que assuste ele, que ele olhe, isso aqui é diferente, isso aqui eu não sei como é que eu vou lidar. Porque com o antipetismo eles lidam com uma tranquilidade total. Quando a gente fez a clã me assustou. E o que esses caras estão falando? Esses caras estão no jornal. O que esses caras agora estão falando de um jeito diferente sobre imposto? O que esses caras andam agora se reunindo? Estão trazendo o governador do Ceará, Taço Gereissati. Estão fazendo debate aqui. Lá a gente tem uma... Eu tenho relação muito direta com muitas lideranças e tal. A gente chamou eles para falar, inclusive. Vamos falar abertamente. Porque também nós não podemos ficar assim. Demônios, eu não quero que falem nem cheguem perto de mim. Eles adoram esse negócio. Muito cuidado com o antipetismo. Senão nós vamos nos reunir só para fazer antipetismo. Aí terminou o PT. PT, você é do governo, vão fazer o quê? Vamos para a praia. Aí... É, aconteceu isso lá. A gente relaxou e o Taço voltou. O PT voltou com o Taço. E aí enterrou de vez. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá agora? Vocês estão vendo o que está acontecendo? O governador no STJ está pedindo para não pagar a dívida com a União. Isso é um negócio raro, único no Brasil. Vai pagar 500 reais para cada funcionário público na segunda-feira porque não tem da onde tirar. eles fizeram um negócio. Isso é uma outra palestra. Daniel, boa noite. Daniel. A gente está discutindo aqui diferentes formas de administração. O PT tem uma administração e a gente está querendo ver uma outra forma de administração. mas o que eu vejo que é o pior é, igual você falou no início, eles vieram na base. Eles vieram há 30 anos atrás construindo essa ideologia e formando pessoas, formando uma massa que desse apoio para eles. A gente tem que enxergar, analisando o adversário, como fazer da mesma forma para mudar isso daqui a 20, 30 anos. Agora, eles tinham sindicatos. Era a primeira forma que eles tinham de, igual você colocou aqui no início. Nós, nós temos o quê? Qual é a sua visão disso? Daniel, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é ótima, porque essa pergunta remonta a uma situação que nós temos que analisar e entender e é muito interessante. E que eu acho que é uma boa notícia para nós, eu vou te dar uma boa notícia aqui. A gente fala nós é os antipetistas nesse momento. Olha, até mais ou menos a década de 80, ainda, quando os partidos foram reabertos no Brasil, desde lá na década de 40, primeiro, o Brasil, vamos lembrar uma coisa, o Brasil foi um país, foi uma república patrimonialista até a década de 40. O governo e o privado eram uma coisa, era um escândalo. Nós estamos achando ruim esses escândalos aí. Vocês não têm noção do que era. Os governantes no Brasil e o dinheiro público, o dinheiro do governante, era tudo a mesma coisa. Aí o Brasil migra de 8 para 80. O Brasil passa a ter um modelo, que é um modelo chamado guardião das leis. Nós partimos para um princípio de fazer controle de gestão pública. nós temos hoje mais órgãos de controle com mais poder do que muita coisa de gestão pública que deveria, por isso que tem muita coisa que não dá certo, inclusive no Brasil, mas se é outro, é demais. A partir do seguinte princípio, vamos montar um Estado guardião das leis, o setor público tem que ser controlado rigorosamente, porque todo mundo é patrimonialista, bota a mão no dinheiro. Porque o princípio é o seguinte, o gestor público vai sempre roubar. Essa era a tese. Então, hoje nós temos um setor público, você falou em administração, quero pegar esse primeiro tema. O PT faz uma administração. O PT não faz administração nenhuma. O negócio deles não é fazer gestão. Vocês não sabem como é que é o processo de tomada de decisão do PT. Ele não existe. O negócio é não tomar decisão. Cria o factóide, cria o programa e vamos debater. Comitês e comitês, tem que socializar. Então, nós temos primeiro uma questão a resolver no Brasil. Essa é uma bandeira da coletividade que pode ser uma bandeira de uma entidade como essa. A gestão pública precisa mudar no Brasil para um modelo mais eficiente. Qual modelo é esse? Vamos discutir. Mas tem que ser um modelo que elimina o que nós construímos durante os últimos 50 anos, que foi trágico. Por causa desse Estado guardião das leis, nós nivelamos todo o setor público por baixo. Você não pode usar da meritocracia no setor público, que é um crime hediondo, porque as esquerdas não querem a meritocracia. O negócio da esquerda é a igualdade, não é a liberdade. Não é destacar quem é mais eficiente. É todo mundo igual por baixo. Está impregnado no modelo de gestão. Então, o rapaz faz um concurso, entra na Secretaria X, aí ele faz um doutorado, um mestrado, uma coisa, ele vai ganhar igual o outro cara que está lá 20 anos no mesmo cargo dele. Ele está dando um resultado enorme para aquele processo, para aquela política pública, ele não tem nenhum benefício. Não é culpa dele. Eu trabalhei no Estado quatro anos como secretário, dirigi o Conselho de Administração, tem funcionários excepcionais no setor público brasileiro, dedicados, sérios, na grande maioria. Estão desmotivados, estão liquidados por esse assunto. Então, a administração é um tema para a gente fazer. Queremos mudar o Brasil, nós temos que também mudar os modelos de gestão pública. O AES foi ousado aqui em um monte de coisa. A Secretaria de Planejamento tem meritocracia. Agora, vamos precisar de 30 anos. Como é que funcionou no Brasil a questão político-partidária? Quem tinha mais poder? Até a década de 70, 80, era, e se pensava, ainda que continuaria assim, as lideranças, quando vieram do exílio, e aquelas que saíram do antigo MDB e que estavam aqui, que saíram, que era a única oposição e abriram outros... Figuras como o Brizola, até os caciques do PMDB da época, Ulisses Guimarães e outros, achavam que nós tínhamos que ter o modelo dos partidos das décadas anteriores, que é partidos com muitos filiados, muita militância. É assim que foi na Europa. Por quê? Porque nós não tínhamos os instrumentos que hoje nós temos também de reunir as pessoas, e era mostrar a força. Vocês pensam que a militância do PT é enorme? Não é não, gente. O que é militância? Militância é quem, ideologicamente, defende uma ideia até a morte. Os fanáticos. Ideologicamente, quem são os que, ideologicamente, defendem as ideias do PT? É uma arrasadora minoria de lideranças nos sindicatos, algumas no partido e outras na intelectualidade, que muitos já estão revisando essa posição. Não é por aí. E isso faz com que a gente possa, agora, eles precisam, agora, dos instrumentos, eles vão usar Gramsci de novo. Eles vão ver quais são os instrumentos fortes de arregimentar pessoas hoje e vão, certamente, usar os mesmos que nós usamos. E estão usando. Então, o nosso tema é que criar... Eu não sei te responder objetivamente. Como é que a gente ganha força? A gente ganha força fazendo isso aqui. Isso aqui vale ouro, esse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Preciso repetir, repetir. Cada um de nós tem que entrar fundo nisso. E aí vai conversar em casa, vai conversar aqui, vai conversar ali, vai conversar com o filho, vai ouvir, vai se posicionar, vai entrar em um partido, vai botar a cara batendo uma urna, vai assumir uma secretaria de Estado. Eu estava tranquilo na minha praia. Vocês não pensem que eu fui ser secretário de Estado porque é bacana ser secretário de Estado. No meu caso específico, não era, porque não era político de carreira. Para o cargo que eu assumi, tinha fila de deputado para sentar. Eu sentei na cadeira da Dilma. A Dilma foi secretária de Energia há quatro anos no governo do Olívio. Eu sentei na mesa, na cadeira dela há quatro anos. O que as paredes me contaram, eu não vou contar aqui. E eu tenho escrito aqui. Então, assim, como é que a gente faz isso? Eu fui para ficar dois anos. Era um pedido da governadora pela relação que eu tinha. Ficou dois anos. No final de dois anos, eu já tive que ficar quatro. Porque o nosso governo foi um governo politicamente incrível. Um dia, quando você está no novo, você está no novo. Incrível nos aspectos de problemas. O termo de gestão foi muito bom. Eu sou suspeito para falar. É isso. Não sei se eu te respondo. Não dá para ficar esperando. Tem que fazer alguma coisa. Tem aqui um inscrito. Bom, eu vou tentar ser bem rápido, porque nós já estamos adiantando na hora. E, na verdade, eu queria fazer duas perguntas. Vou fazer uma mais direta, mais palpitante. Talvez o pessoal possa ficar mais animado também. Estava esperando uma pergunta mais palpitante. Uma bem palpitante. Fazendo um comentário antes dessa pergunta, que seria uma pergunta para você, mas vai ser um comentário. nós já estivemos conversando lá fora. É praticamente hoje impossível criar em velocidade rápida um partido no Brasil. Tem que ter representação física praticamente em todas as capitais, todos os estados. E tem que ter mais ou menos 900 mil assinaturas com título de eleitor, carteira de identidade, CPF, reconhecidas por um juiz eleitoral. Então, isso é praticamente impossível. se envolveria milhões e milhões de reais de esforço econômico para se criar um partido dentro da lei brasileira. Mas eu estou querendo pensar em uma coisa semelhante a isso. Acho que tem vários mecanismos que a gente pode usar. Mas a pergunta é a seguinte. Tem sido, nas redes sociais, tem sido muito abordado. Mais recentemente, eu queria a sua opinião para ver a viabilidade. se isso é só fogo de palha, se isso é só um estímulo para criar uma turbulência. Tem sido muito veiculado que alguns segmentos do PT mais radicais, mais viscerais do PT, estariam se armando e se preparando para um confronto com qualquer indivíduo ou qualquer situação, qualquer organização que venha a se antepor. Inclusive, existem comentários nas redes sociais de que a Venezuela estaria se preparando, as FARC estariam se preparando, a Bolívia estaria se preparando para fazer invasões de território brasileiro e essas outras coisas todas. Sem contar que a CUT, agora recente, aquele indivíduo desqualificado que se diz presidente dela, publicamente falou que estaria se armando para fazer a defesa democrática da presidente Dilma Rousseff. Você acha que essas trincheiras são conversas de indivíduos que só querem aparecer na mídia, só uma truculência para falar estamos aqui, vamos mobilizar a classe camponesa para lutar contra a classe média ou você não acredita nisso? Você acha que não é viável? Olha, eu não tenho nenhuma informação sobre se está acontecendo isso ou não. Também não duvido que alguns mais exaltados estejam querendo caminhar por esse lado. Mas eu tenho uma visão bem clara, assim, hoje do Brasil. Ah, porque a Venezuela pode vir aqui, maduro. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Eu estou lá na ponta do Brasil. Tem um negócio que foi tentado nesse país, que é criar o tal do Mercosul. O Mercosul não existe, nunca existirá. Por quê? O Brasil dá um espirro e molha todo o Mercosul. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes. Queiramos ou não, nessa América do Sul aqui, nós somos o cara, com crise ou sem crise. Não tem maduro que entre aqui. E tem mais que é reconhecido nacionalmente. Hoje, em termos de algumas operações militares brasileiras, hoje são reconhecidas internacionalmente. O sistema de proteção de guerra na selva brasileira hoje é comprado pela França, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra. Nós aprendemos a guerra na selva na guerra da Araguaia. Estamos vendendo tecnologia para isso. Então, eu estou indo além do que você me perguntou para dizer o seguinte. Se estão pensando em algum plano, que pensem em uma coisa grande para nos invadir. Porque não vai ser assim. Depois, eu acho que esse risco é muito pequeno. O risco, aquele outro que eu estava falando, eu acho que é maior. Uma desestabilização não planejada desse governo que está aí pode jogar essa militância que faz barulho, porque essa militância tem dinheiro, porque eles aparelharam muito. Os sindicatos têm dinheiro, esses caras operam grana, e operam grana internacional. Então, isto pode gerar, mas eles vão precisar cooptar as populações, as classes mais baixas. E isso não é fácil, isso é difícil no Brasil. é difícil estimular uma pessoa mais pobre que estava no Bolsa Família agora dizer para ela que ela nunca mais vai ter porque o demônio chegou no poder que a classe média da direita, a direita, eles querem colar na direita, eles têm que ter um discurso para a militância. Mas eu acho que igual é um risco maior de ter essas coisas na rua, que eles podem ir para a rua, etc, etc. Então, eu, nesse momento, quero ver, quero esperar, quero apostar. que a responsabilidade vai se sobrepor. O que está nos faltando em primeiro lugar hoje, antes de tirar a Dilma, é um norte político e para a economia, que as pessoas dizem não, não, vai por aqui, é ruim, mas vai por aqui. Então, eu sei que eu posso botar o meu dinheiro aqui, então, eu não vou demitir esse cara agora porque vai por aqui. Isso está nos faltando hoje, nós tínhamos que brigar por isso, com as lideranças políticas hoje. Esse é o grande, acho que é o grande nó que está colocado aí, a gente vê, eu vejo todo dia, vocês veem também, a gente vê as notícias e agora tem outro, outro delator aí, hoje, o STJ hoje não aceitou o pedido que foi feito para desconsiderar a delação premiada do Youssef. Tinha um pedido lá. não, vale a delação premiada do Youssef. O Youssef está dizendo que o Fernando Baiano vai contar como é que foi a história do dinheiro de Caixa 2. Então, o que está acontecendo? Para tudo de novo, vai contar quando, o que vai acontecer. Tem mais gente presa, não tem mais gente presa. Isso está dando uma turbulência, agora ruim. a gente quer, mas está ruim. A Polícia Federal declarou, o Ministério Público declarou sexta-feira que não prenderá o Lula. Vocês viram nas redes, não? Ele disse, não prenderá, quer dizer, já pode prender. Por que não prenderá? Porque ele está dizendo o seguinte, essa operação é muito mais complexa do que já apareceu, nós temos que entrar no setor elétrico, temos que entrar no setor rodoviário, tem ramificações em todo, governo, eles vão mexer em 50 anos. Eles descobriram a teia de 50 anos. E o Lula é uma figura muito emblemática que pode gerar uma perturbação muito grande em todo o processo e esvaziar a Lava Jato. É uma tese interessante no Ministério Público. Então, não adianta a gente ficar torcendo, prende o Lula, prende o Lula, prenderam, vou para a rua, solto o fogo. Está aí, gente. Nós, que não somos iguais a eles, não podemos querer quanto pior, melhor. Isso eu digo para vocês, mesmo que vocês não concordem comigo. Eu não quero quanto pior, melhor. A gente estava começando a botar o Brasil nos trilhos aí. Eu disse que eu sou engenheiro civil. Meu filho resolveu fazer engenharia civil, ninguém é perfeito. Eu vou fazer, sei lá, por conta própria. Começou no primeiro semestre estagiando, agora já está jogando tênis, passeando, caminhando. Não tem mais estágio, não tem mais nada. Parou tudo, absolutamente tudo. Parou, parou, parou. Isso não dá, a gente precisa ter um rumo. Última pergunta. Então, vamos passar agora para as considerações. Você vai fazer uma pergunta? Claro. Daniel, só uma pergunta. Você falou que não há mudança sem ativismo político e que a classe média talvez seja a que mais sofre com os impostos, paga duas vezes, e talvez seja mais omisso. A gente tem que sair da arquibancada e começar a fazer as mudanças. Você fez isso. Você saiu da pizza lá do cabelo que você me contava outro dia e entrou na política dizendo que não há mudança sem ativismo político. Eu queria te perguntar a sua visão de Estado. Por que eu não tenho partido político, mas por que você escolheu o PSDB para entrar? porque hoje, como acho que foi mencionado aqui, hoje, talvez muita gente não acredita no PSDB como uma posição que possa fazer frente ao que está aí. Eu queria ouvir a sua opinião. Pensei que ninguém ia fazer essa pergunta, então eu te agradeço. E, segundo, ele falou a pizza do cabelo. Não é porque vinha cabelo na pizza. O pessoal apelidou de pizza do cabelo como a gente passava os anos e tinha cada vez menos cabelo na cabeça dos participantes da pizza. Então, o pessoal apelidou pizza do cabelo, o pessoal foi perdendo cabelo, o tempo foi passando. Eu escolhi o PSDB porque eu escolhi a social-democracia como opção minha de modelo e de ideologia. Estudei a social-democracia, vi cases que eu gostei, Schroeder na Alemanha, o pessoal da Inglaterra. Sempre rejeitei muito o pensamento liberal que impregnou muito o liberalismo do empresariado brasileiro. Como o Brasil é sempre um copiador de tudo, isso irrita a gente, a gente sempre copia absolutamente tudo. E essa é uma crítica construtiva, não é uma crítica para agredir. Eu já copiei muita coisa e copiei. O Brasil copiou o pior dos liberais no empresariado, copiou os liberals. Os liberals na Inglaterra, lá dá para ser liberal, aqui não dá. Esse país não cabe um Estado mínimo nesse país, não cabe. tem muita gente que precisa de ajuda ainda. Muita gente. É, a subsidiariedade como um princípio de descentralização. Mas o Estado tem um papel que precisa ser cumprido. O Estado não pode ser, como tem no Rio Grande do Sul, explorador de mina de carvão. Isso é um absurdo. Eu tentei me desfazer dessa empresa, mas não consegui. Por quê? Porque o PT, quando estava no governo, conseguiu aprovar, por incrível que pareça, uma PEC da Constituição Estadual, com o apoio de deputados, inclusive do meu partido, com quem eu briguei, que só pode privatizar empresas no Rio Grande do Sul depois que fizer um plebiscito e a população aprovar. Nós não privatizamos o Banco do Estado, o único Estado brasileiro que não privatizou o banco, não privatizamos a Companhia de Energia Elétrica, só uma parte dela, não privatizamos a empresa de saneamento, não vendemos a empresa de gás, não vendemos a empresa de exploração de carvão e outras. Então, eu sempre achei que a social-democracia, também, o Churchill dizia uma coisa, que o pior dos regimes é a democracia, exceto todos os outros. Então, eu acho que o pior dos modelos é a social-democracia, exceto todos os outros, na minha opinião. E eu vi no PSDB, nas pessoas do PSDB, no Mário Covas, que já faleceu, que era classificado como um esquerda comunista, que nunca foi, foi um social-democrata. Eu vi no Fernando Henrique, modelos que me agradaram. Eu vi na governadora e deputada Ieda Cruz, com quem eu mantinha relações de amizade, conheci o trabalho dela como ministra, como economista e professora. E trabalhei com ela e vi que realmente o que eu imaginava estava certo. Vi a turma do PSDB daqui de Minas dar aula de gestão pública para o Brasil. Então, eu escolhi a social-democracia, não escolhi o PSDB. O PSDB tem falhas, tem por quê? Vou dizer de novo. Nós, do PSDB, somos normais. Nós erramos também. E nós não vivemos um fundamentalismo ideológico. Então, não dá para cobrar do PSDB que ele deveria ter sido uma oposição para solucionar. Isto é bom para nós quando fazem essa crítica porque mostra que o PSDB ainda é o mais importante partido de oposição nesse país. Apesar de ser desse tamanho em termos de militância. Desse tamanhinho. Ele ainda é o partido que as pessoas esperam que dali saia alguma coisa. Estou certo ou estou errado? Eu acho que estou, porque eu tinha uma esperança muito grande no PP, que é um partido que eu sempre respeitei no Rio Grande do Sul, ligado ao agronegócio, pessoal equilibrado. Os cinco deputados do meu estado estão respingados no petrolão. Pessoas com quem eu privei, conheço. Estou olhando agora. Aceitaram a cooptação que o governo federal fez do PP todos esses anos. Manipularam o Ministério das Cidades e outras coisas. O PP deu sustentação 12 anos para esse modelo e ele continua dando. Bom, PMDB, não vou nem falar, com todo o respeito que eu tenho aqui pelos pepistas, pelos pepispas, pelos PMDBistas, são partidos, mas eu hoje tenho só uma tranquilidade, o meu partido não compôs nenhum espaço deste governo que tem. então, eu escolhi o PSDB porque eu escolhi a social-democracia. Ok, vamos passar agora para as considerações finais do senhor Ravick e senhor Diego. Eu vou falar muito rapidamente e passar para o Diego e depois o Daniel vai falar um pouquinho, em uma fala de encerramento. Eu queria, basicamente, agradecer o Daniel Andrade por ter vindo aqui do Rio Grande do Sul, veio aqui hoje de manhã e vai amanhã cedo, quer dizer, assim, foi muito bom, muito esclarecedor, na minha opinião. Uma visão serena da política, uma visão que, para mim, me ajuda, quer dizer, para nós que estamos mais exaltados com o momento, de alguém que já experimentou, já trilhou esse caminho e viu que dá certo, que as mudanças são possíveis quando as pessoas participam. E depois, assim, o Diego vai falar um pouquinho da próxima palestra, quer dizer, eu queria animar muito a todos vocês a convidarem os amigos, os parentes, a todas as pessoas que, enfim, que estão inquietas com o que está acontecendo no país, a fazer parte também dessas reuniões para que também possam ser protagonistas de mudanças. E depois também convidar a vocês a entrarem no nosso site mais uma vez, www.cidadaniliberdade.com.br Nós estamos postando as palestras lá, estamos postando vídeos do YouTube que a gente acha interessante, vamos criar um núcleo de análise, de contraponto do que o governo está fazendo. e também fazer algumas ações políticas cidadãs. Isso tudo vai estar postado e convido vocês a olharem e depois colocarem também as sugestões. Eu vou passar aqui para o Diego, agradeço aqui a presença de todos. Eu quero agradecer ao Daniel porque nos permite consolidar este espaço de escuta e também de aprendizado, de consenso e de dissenso também. Eu não concordo com algumas pontualizações que o Daniel colocou aqui, mas acho que a experiência que eles tiveram como associação cidadã e, sobretudo, ele também como ator político, são muito ricas para todos nós. A avaliação do partido que ele faz, eu posso não concordar, mas me parece que precisamente para isso é este espaço, para conversar, para discutir, para escutar outras opiniões e então eu rever minha própria opinião sobre alguns posicionamentos que, provavelmente, não são suficientemente informados. Esta capacidade de nós rever nossos próprios posicionamentos me parece que é uma questão fundamental na vida democrática. e que este espaço quer oferecer para todos nós. Eu quero concluir com três pontos rápidos do que Daniel falou e que estão nas perguntas que nosso amigo como chamas? Sim. Gustavo e Daniel fizeram, não é? Como reverter e, bom, eles usaram associações, ONGs, etc., e nós, que? Sem nós ter uma sociedade com um tecido forte, sem um tecido social forte, não tem projetos de longo prazo. Precisamos de uma mudança cultural que seja sustentada por organizações sociais de verdade, os cidadãos normais que se unem com outros para defender e promover coisas que eles julgam adequadas, justas. Se nós notermos isto, não vai haver um desenvolvimento democrático adequado neste país. Então, um dos principais elementos é o que eles fizeram. Fundaram uma associação com pessoas que tinham ideias similares e foram para a frente de forma séria. Isto que, digamos, na teoria clássica seria chamado de corpos intermédios, é uma coisa que faz muita falta para o Brasil. Precisamos gerar esses corpos intermédios. Entre mais deles haja, com pessoas mais comprometidas a longo prazo, isto vai ir dando vias para o Brasil sair adiante. Segundo, estes grupos se formam com pessoas normais e pessoas normais que depois, igual que eles, podem ter um passo para a vida política. Nós criticamos aos políticos que se candidatam às vezes porque eles querem ser mesmo, querem chegar lá através de uma via que não é a via que seria anormal. Precisamos pessoas normais assumindo cargos políticos, desempenhando função pública, ser responsabilizando da coisa pública, da vida pública. E então aí está o fato de quem sabe nossos filhos, nossos irmãos, nossos tios, são aqueles que vão poder, vocês mesmos, ser aqueles agentes políticos responsáveis porque são pessoas normais, como o Daniel falou, porque encontram o ponto de equilíbrio entre as responsabilidades de Estado normais e as demandas da própria sociedade. E, por último, estas pessoas normais com estes grupos intermédios podem ter uma agenda de longo prazo, sim, porque elas não estão fora do corpo social, elas são parte do corpo social e elas sabem os problemas que o corpo social tem. Elas podem ter, sim, uma agenda de longo prazo que influa, que incida naqueles que são, que têm poder de decisão. Então, me parece, eu não nasci aqui no Brasil, mas, para mim, pelo menos, para mim, o caminho para esta terra que considero minha pátria já, porque aqui nasceram oito dos meus filhos, não, seis dos meus oito filhos, esta pátria, esta nova, esta pátria que para mim, me parece que essa é a via. Aqui há um exemplo claríssimo, claríssimo, da eficácia desse caminho. Este homem que está aqui a nosso lado fez, trilhou esse caminho com outros, junto com outros e teve efetividade. Ele não saiu e abandonou os compromissos, muito pelo contrário, continua ativo na vida pública de alguma forma, incidindo numa agenda. Então, me parece que esse é o caminho. Eu vou emendar já com os convites para deixar a palavra final para Daniel. Gostaríamos convidá-los já, desejar a nossa próxima, nosso próximo momento de discussão, de formação, que será esta palestra O Estatismo no Brasil e a Necessidade de Participação Cidadã. O que o Daniel falou aqui, não precisamos só de antipetismo, precisamos nem só de antiesquerdismo, precisamos de uma agenda propositiva também, ou sobre todo, não também, sobre todo. E o Guilherme Ferreira, que é o coordenador, o diretor, perdão, o presidente, ele é diretor, do Citizen Go, que é uma plataforma global de participação cidadã. Ele vai vir aqui no próximo mês, no dia 24, neste mesmo horário, a nos falar sobre o estatismo do Brasil e a necessidade de participação cidadã. Esta plataforma, Citizen Go, tem feito coisas extraordinárias na Espanha. Foi uma das principais opositoras, por exemplo, ao governo do Zapatero, lá na Espanha, e uma pedra no sapato dele durante muito tempo. Eles possibilitaram, junto com muitos outros grupos, evidentemente, a chegada do PP ao poder. Uma chegada que defraudou em muitos aspectos, porque o PP, infelizmente, está agora aprofundando a agenda do PSOL na Espanha. Mas ele vai vir um pouco a nos partilhar sobre isto também e estão todos convidados. Um segundo convite, quero rapidamente, Caio, por favor, amanhã vamos ter uma honrosa visita, entre aspas, honrosa, aqui no Belo Horizonte. É até uma pena que o Daniel não pode ficar, que eu acho que ele aproveitaria muito. Amanhã a gente vai fazer um exorcismo ali na frente do Chef Rolet Hall, exorcizar o demônio dos nove dedos, o Lula, que vai estar lá. Já temos 400 pessoas confirmadas, todos os grupos aqui de Belo Horizonte de protestos se uniram, vamos todos lá com faixas, cartazes, apitos, fazer uma direita festiva, já que a esquerda foi festiva durante tanto tempo, agora panelas, claro, nosso tradicional panelaço, pinicos, e vamos assim, fazer um grande movimento contra o Lula e mostrar que a nossa militância genuína de classe média está melhor do que a militância pão com mortadela deles. Amanhã 17 horas na frente do Chef Rolet Hall. Por favor, divulguem. Um grande acerto de quem estão organizando é que nenhum grupo ficou na frente dizendo somos nós. Na assinatura do convite diz grupos unidos de Belo Horizonte. Então, é um grande momento de ser cidadãos mesmo, de ser patriotas, de ser belo-horizontinos, e ir a dizer sua presença não é bem-vinda aqui, pelo menos não é do jeito que está sendo feito para o Lula. E, por último, queremos convidá-los também na próxima terça-feira, dia 1º de janeiro, digo, de setembro, desculpem, de setembro, para todos vocês participarem numa audiência pública que haverá na Câmara Municipal de Belo Horizonte para discutir a ideologia do gênero no plano municipal de educação. Em São Paulo houve um grande sucesso agora na Câmara Municipal de lá, revertendo uma tendência que havia a incutir a ideologia do gênero no plano e, graças a Deus, se conseguiu um triunfo tremendo, do mesmo jeito a nível nacional há alguns meses atrás. Queremos convidá-los a todos porque vamos precisar dar participação massiva de todos aqueles que são a favor da família para dizer ao lobby LGBT que está lá, não aos homossexuais como pessoas concretas, mas ao lobby político que está lá, que não dá para eles avançarem e que não, como eles bem dizem, não passarão. Eles não estão nos esperando lá, eles acham que vão ter uma audiência pública só com eles, isto já por informações que colhimos na própria Câmara Municipal, então, lhes pedimos, por favor, convidar a todo mundo que possam e queiram, só que de forma discreta, não coloquem nas redes sociais, por favor, para não avisar, eles vão ter uma grande surpresa quando duas horas antes, a partir das cinco da tarde, é às sete da noite a audiência, então, a partir das cinco da tarde, nós já estaremos lá ocupando todo o plenário da Câmara. então, lhes pedimos estar lá, quem queira falar, fale, prepare-se, argumente, seja sereno, eles estão desesperados e o que queremos é que nós nos mostremos com os argumentos que temos muitos, de forma serena, para que se veja claramente quem são os intolerantes e os que estão articulando de forma maquiavélica neste processo. Então, por favor, cinco da tarde, quem puder, na Câmara Municipal de Belo Horizonte no plenário principal, o dia primeiro, desculpem, o dia primeiro, terça-feira, aqui, às cinco da tarde, inicia sete horas, quem não possa chegar às cinco, chegue na hora que puder e, por favor, leve família. Aqui a Laura, o Adrian, que está aqui, Daniel, lá atrás, são parte deste movimento de luta contra, o Caio, de luta contra a ideologia de gênero, então, por favor, vamos lá, só que não postem nada nas redes sociais, por favor. Bom, quero dizer para vocês, assim, que para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês hoje, falo de coração, foi emocionante, a gente fez um trabalho grande lá no Estado e pouco conseguimos sair de lá com essa proposta, até porque é preciso que surjam naturalmente, surjam naturalmente espaços como esse. Então, eu vejo aqui o que eu já vi lá e tenho certeza, digo para vocês aqui, que vocês vão fazer muitas coisas que vocês sequer imaginam que vocês podem fazer. E quero encerrar, agradecendo aos organizadores, e me dirigindo especialmente aos mais jovens, dizendo o seguinte, não desistam do Brasil, não desistam, não tenham medo do Brasil. Conversa hoje, principalmente nas classes média, é que os filhos têm que sair. Não, o nosso país é esse aqui, esse é o país que nós temos. Aqui estão nossas raízes, nossas famílias, nossa história, nossos ancestrais. Como é que nós vamos sair? Claro, se tem oportunidade, se a coisa realmente é difícil, mas não desistam os mais jovens. E eu me lembro, nessas horas, de uma frase do Henry Ford, que ele dizia o seguinte, quando perguntaram para ele como é que ele conseguiu fazer todos aqueles empreendimentos, ele disse, se você pensa que pode ou pensa que não pode, você está certo. Ou seja, se eu penso que eu posso, que é o que vocês realmente passaram a fazer, vocês começaram e vão fazer. Porque pensa que pode alguma coisa, se você pensa que pode, você nem começa, não pode, você nem começa. Então, eu queria deixar essa mensagem, vocês podem, vocês podem muito, muito mais do que vocês imaginam. Esse é um núcleo aqui, eu espero que muitos desses núcleos possam crescer, que esse núcleo possa crescer, que essa entidade ganhe realmente forma, ela vai ganhar, vocês estão dedicados a isso. e quando a gente trabalha, trabalha com insistência, com determinação, naquilo que acredita, as coisas acontecem. A sociedade abre as portas, percebe, vai abrir as portas para vocês e certamente vocês, alguma mudança, vocês vão contribuir e vão deixar o exemplo. E muito me alegra ver pessoas mais jovens, aqui eu insisto nisso, a gente teve uma dificuldade muito grande na clame de manter uma clame jovem, tivemos grupos universitários, porque sempre é mais difícil os jovens permanecerem mais tempo dadas as demandas, depois profissionais e tudo o que vão surgir. Muito obrigado mais uma vez, levo no coração Belo Horizonte. Obrigado. 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 Obrigado.